O amor romântico é uma construção social, somos ensinados a acreditar no felizes para sempre Não busque o amor da sua vida, busque amar a sua vida Amar é estar livre, livre de amarras, livre de abusos Amor não deixa marcas nem na mente, nem na alma, nem no corpo Se você não se ama de verdade, como vai amar os outros? Amor não te impede de ir e vir, amor não censura o que você vai ou não vestir Amor não te fala o que fazer, amor não te puxa pelo braço e ameaça se você não obedecer Se teu amor não te faz sentir vivo, cuidado se liberte desse relacionamento abusivo Se teu amor só te faz sentir mal, procure ajuda, amor que dói, isso não é normal Coração que adoece de tristeza, não ama, não chame de amor o sentimento que te aprisiona Amor não faz cobranças, amor não exige, não chame de amor isso que só te deixa triste Amor não é conto de fada, amar é difícil, mas você não tem que amar quem te maltrata Se é amor ou é doença, não sei como peça, mas quando amar é ruim, fica junto, não confessa Amor não abusa do seu psicológico, amor não te envenena com sentimentos tóxicos Ódio é alimento impróprio, se o amor não for satisfatório, fique com seu amor próprio Amor, juntei minhas coisas e fui, não aguentei essa dor, ficar com quem não te ama é ruim Amor, juntei minhas coisas e fui, não aguentei essa dor, ficar com quem não te ama é ruim